Durante as próximas semanas deve ocorrer a persistência desse tempo mais seco. Não há expectativa de pancadas de chuva que devam ocorrer ainda na região centro-oeste. Com isso, a umidade do solo deve seguir declinando. E o maior problema está especificamente entre Mato Grosso e também Goiás, porque a umidade do solo já vem declinando de forma mais intensa e os pastos já vêm sendo prejudicados. No decorrer das próximas semanas, a expectativa ainda é de tempo mais seco na região centro-oeste e não há previsão de pancadas de chuva, pelo menos até o dia 19 de julho. A expectativa ainda segue de tempo mais seco. Apenas pode voltar a chover, mesmo que de forma mais isolada, no extremo sul do Mato Grosso do Sul, pancadas com acumulados de até 5 milímetros, mas que ainda não tem potencial para recuperar os baixos índices de umidade do solo. Então, durante as próximas semanas, esse predomínio de tempo mais seco pode acabar prejudicando e também afetando o crescimento dos pastos.